Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que de segunda a sexta-feira entra no ar sempre às 18 horas. Então você já sabe, liga antes para ver a programação da TVE que é muito boa e depois às seis horas da tarde nós chegamos aqui e falamos sobre os nossos direitos. Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito Comercial, Direito Imobiliário, Direito de Família e Sucessões e Direito Previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos sempre aqui no programa, defendendo sempre os direitos que nós temos. Tirando as obrigações, nós só temos direitos e os direitos nós defendemos aqui e você tem o direito de saber tudo o que não sabe sobre qualquer um desses assuntos que nós falamos aqui no programa. Basta que você ligue para nós e conte o seu problema. Nós vamos tratar de resolvê-lo em seguida. Os endereços estão aí na tela, vocês podem ligar para nós, podem mandar um e-mail para o nosso e-mail, podem mandar também um WhatsApp por telefone, é claro, prefixo 51 e vocês podem usar sempre o assunto do dia ou qualquer um dos assuntos. O importante é que vocês perguntem para nós. Se vocês quiserem e tiverem ainda com alguma dúvida, amanhã, por exemplo, puxa, não entendi bem a resposta, ligue às 7h15 da manhã, nós recolocamos esse programa no ar novamente. Se você quiser assistir ao vivo o programa, pode ligar também no seu Facebook, nesse endereço que está na tela aí. Você liga no Facebook ou liga no YouTube e daí você assiste o programa ao vivo diretamente no seu tablet, no seu telefone, no seu smartphone, qualquer coisa que você queira assistir o programa, você assiste. Está bem então? Está bom. Programa mais curto, já estou falando demais hoje, mas nós estamos no ar graças à eficiência da equipe técnica da TVE. Desde que nós começamos a fazer de casa o programa, a equipe da TVE é quem nos coloca no ar. A eles, muito obrigado. Hoje nós vamos falar de direito comercial e eu tenho o prazer de receber aqui. O tema do programa será planejamento tributário e impacto da vida do consumidor. Quem vai falar conosco é o Evanir Aguiar, contador, mestre em economia, ênfase em controladoria, especialista em auditoria e perícia, sócio-diretor operacional da Fortus Group, especializado em contabilidade e recursos humanos, contas a pagar e receber tributos e serviços financeiros. Evanir, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, boa noite Machado, boa noite a todos os telespectadores. Um prazer estar mais uma vez aqui trazendo contribuições para a nossa comunidade com um tema tão relevante para todos os consumidores. Evanir, nós estamos chegando bem perto do final do ano e nessa época as empresas iniciam, ou deveriam iniciar, seu planejamento para 2021. Nesse contexto, a questão tributária tem uma grande relevância para as empresas, mas eu gostaria de saber, e todos nós gostaríamos de saber, qual o impacto que isso tem na vida dos consumidores, nas nossas vidas, afinal de contas. É, bom, apesar de parecer distante, não é, do consumidor final, falarmos de planejamento tributário, na verdade ele tem um impacto total na vida do consumidor, não é, porque nós sabemos que no final das contas quem vai pagar tudo isso será o consumidor. Lá no final da conta, a ponta da cadeia produtiva, quem vai pagar por tudo isso será o consumidor, não é, então a gente entende que imaginemos que uma empresa, digamos uma indústria do vestuário, por exemplo, que não planeja bem, não se organiza, não analisa suas contas e as opções tributárias que ela tem, e ela decide optar, por exemplo, pelo simples nacional. Essa indústria, ela deixará, talvez, de aproveitar alguns créditos tributários que teria se fosse, por exemplo, do lucro real. E o valor que ela calculará lá no seu preço de venda vai estar embutido no imposto. Então, essa indústria, ela vai repassar todo este custo tributário para o varejo, que por sua vez vai passar para o consumidor final. Então, é isso que temos que entender que, desde a indústria, desde lá do planejamento financeiro tributário das empresas, terá um reflexo direto na vida do consumidor. Então, apesar de parecer distante essa figura do planejamento tributário, nós temos que entender que, sim, vai impactar a vida de todos os consumidores. Evaneiro, nós temos uma série de perguntas aqui e eu vou já lhe fazer a primeira, porque o programa é um pouquinho mais curto devido ao horário político. E a pergunta que eu tenho aqui é feita pelo Fernando, que é motorista de aplicativos e mora no bairro de Belém Velho, aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, sou motorista de aplicativo há pouco tempo e gostaria de saber se eu tenho como me organizar dentro da lei para pagar menos imposto. Muito bem, Fernando. Sim, tem. O motorista de aplicativo, uma profissão que, principalmente nos últimos tempos, tem crescido muito, não é? Ele tem duas opções. A primeira forma é recolher através do seu carneleão e os motoristas particulares, não é? Eles têm uma possibilidade legal de considerar que 40% da sua receita, ela é uma receita isenta. Então, o motorista de aplicativo, ele terá, sim, uma tributação, mas somente sobre 60% da sua renda. Então, essa é uma primeira opção e um cuidado, que é de aproveitar isto que a lei permite. A segunda situação seria ele se formalizar como um microempreendedor individual. Sendo um microempreendedor individual, dentro do limite de R$ 81 mil por ano, ou R$ 6.750 por mês, o microempreendedor individual vai pagar em torno de R$ 57 por mês. Este valor também contribui lá para a sua aposentadoria, lá sobre o salário mínimo. E ele, então, terá, sobre esta sua atividade, 32% isento. O que ultrapassar os 32%, ele terá, então, levará como um rendimento tributável lá no imposto de renda. Então, resumidamente, Fernando tem duas opções de economizar tributariamente. A primeira é utilizar a brecha da lei. Não é brecha, na verdade, é uma permissão legal de deduzir 40% da receita como despesa dedutível. E a segunda é se formalizar como um microempreendedor individual. Essas são as minhas orientações aí para os motoristas ter aplicativos. A outra pergunta é feita pelo Sérgio Machado. Ele é autônomo e mora na cidade de Eldorado do Sul. Ele quer saber o seguinte, quais as opções que nós, profissionais autônomos, temos para recolher menos imposto de renda? O pessoal está todo preocupado com pagar menos esse ano, professor. Então, está certo. E esse é o momento. Esse é o momento. Estarmos nos planejando agora para quando chegar a época do imposto de renda, estar todo mundo já preparado. Sr. Sérgio, em primeiro lugar, cabe esclarecer que nós temos dois tipos de profissionais autônomos. Temos profissionais autônomos de profissões não regulamentadas, que não necessitam, não é obrigado a ter uma formação técnica, como, por exemplo, pintora, postuleira, entre outros. Eu não sei qual é a sua situação. E nós temos outro profissional autônomo que é chamado profissional liberal. Esse profissional liberal é aquele que necessita ter uma formação técnica. A sua profissão, ela é regulamentada por um conselho de classe. Aí eu cito corretores, contadores, médicos, dentistas, advogados. São todos profissionais autônomos liberais. Sabendo dessa diferença, então, a melhor opção que nós temos para os profissionais autônomos é a utilização de um programa que é fornecido pela própria Receita Federal, chamado Carnê Leão. Esse programa, ele é possível fazer download gratuitamente lá no site da Receita Federal e, através desse programa Carnê Leão, fazer a dedução de algumas despesas obrigatórias necessárias para a sua atividade profissional, como, por exemplo, aluguel, energia elétrica, serviços de limpeza, alguma secretária que, por exemplo, tem que contratar, ou seja, é deduzido da Receita do mês algumas despesas permitidas por lei e, desta forma, então, fará o recolhimento da forma mais econômica do imposto lá no final do mês. Então, utilizar o livro Caixa, através do programa Carnê Leão. A Eliane, que é analista de recursos humanos e mora em Ipanema, aqui em Porto Alegre, pergunta o seguinte. Sou funcionária de empresa na área de comércio e não participo diariamente, diretamente, da parte fiscal e queria saber o que o planejamento da empresa pode gerar de impacto na minha vida pessoal. Olha aí que interessante, né? É porque, realmente, às vezes, quem não é diretamente da área fiscal, tributário, da gestão da empresa, termina não se envolvendo muito com essas questões, Eliane. Mas, sim, todas as decisões da empresa vão impactar diretamente na sua vida. Vou dar um exemplo. Se a sua empresa é uma empresa organizada, planeja a sua vida financeira, e aí, consequentemente, faz o seu planejamento tributário, ou seja, escolhe a forma mais econômica de pagar imposto, certamente isso vai resultar numa economia tributária, uma economia financeira e poderá reverter em mais investimentos na empresa, aumentos de salário, contratações, ampliação da própria atividade da empresa. Resumidamente, sim, este planejamento tributário da sua empresa, ele vai afetar positivo ou negativamente na sua vida como empregado, como funcionário, porque vai sofrer ou usufruir, não é, desses benefícios do planejamento. Evaneiro Aguiar, nós agora, nesse exato momento, vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem rapidinho. A gente vai e já volta. Esse programa é o Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito comercial. Eu tenho o prazer, é muito grande, de estar falando aqui e entrevistando o Evaneiro Aguiar, que, sobre o tema, planejamento tributário e impacto na vida do consumidor. São coisas importantes quando nós estamos chegando no fim do ano, né, e as coisas daqui a pouco, por menos que a gente acha que fez esse ano, e se fez pouco, é verdade. Mas o imposto de renda está aí e a gente vai ter que pagar. A próxima pergunta é da Cíntia Bulgari, que é corretora de imóveis aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte, Evaneiro, sou profissional autônoma, recolho meu imposto de renda com o caneleão mensal, mas estou pensando em abrir uma empresa e começar a trabalhar como PJ, e ela quer saber por onde devo começar, onde ela deve começar e qual a hora certa para ela mudar. Perfeito, Cíntia. Esse é um bom problema, como eu costumo dizer. É um problema porque tem que ser resolvido, mas é bom porque significa que o profissional, então, está crescendo, a sua atividade está crescendo, ele está tendo um faturamento maior. O que se deve fazer para se decidir se é melhor continuar, tributando como pessoa física e lá, como eu falei, apurando o seu livro caixa, recolhendo lá no carne e leão? A comparação que deve ser feita é exatamente essa, apura o seu livro caixa, apura o seu imposto a pagar e deixa reservado. E faz uma análise com as opções tributárias que nós temos. Atualmente, no Brasil, nós temos três opções tributárias possíveis, não é, então, de serem utilizadas. Sendo que para o profissional liberal, no caso, corretora de imóveis, não é, como é o caso da Cíntia, não pode ser do MEI, porque é uma profissão regulamentada, então, essas estão vedadas. Então, tirando o MEI, nós teremos o simples nacional, lucro presumido, lucro real. Via de regra, de imediato, se imaginar o simples nacional é a melhor opção, e talvez seja. No caso, este é um exercício que eu faço muito seguido, Machado. Os nossos clientes de pessoa física, de imposto de renda, quando estão com a sua atividade em ascensão, vêm até nós e fazem exatamente esta pergunta. Já devo me formalizar como uma empresa, ou ainda devo continuar pagando como pessoa física? Eu tenho um exercício que eu fiz recentemente, que diz o seguinte, para um profissional liberal que fatura por mês, não é, que emite suas notas, seus recíproos, melhor dizendo, o profissional liberal emite recíproos, em torno de 10 mil reais. E tem acumulado, nos últimos 12 meses, 120 mil reais. Neste caso, o profissional, ao apurar lá o seu livro caixa, digamos que ele tenha 8 mil reais de despesa dedutiva, e sobrando, ou melhor, 2 mil reais de despesa dedutiva, e sobrando 8 mil de rendimentos tributáveis. Este profissional, que recebe 10 e deduz 2 no livro caixa, vai pagar 1.267 reais por mês de imposto. Tá, e se for uma empresa? Uma empresa do Simples Nacional, que fatura 10 mil reais, no caso de corretor de imóveis, que está no Nexo 3, ele vai pagar 6% do seu faturamento. Ou seja, vai pagar 600 reais. Poxa, mas então é melhor ser do Simples. Calma. Uma empresa, ela traz consigo algumas obrigações que eu costumo chamar de custo empresarial. No Brasil, as empresas, elas estão obrigadas a ter contabilidade, por exemplo. No caso de profissões regulamentadas, elas são obrigadas a ter registro no conselho de classe. Temos uma série de outras despesas, como a Alvará, por exemplo, outras taxas, que são muito comuns na vida das empresas. Então, digamos que, para ela que fatura 10 mil reais, tem ali em torno de 800 reais de outras despesas empresariais. Certo? 800 reais. Neste caso, a gente tem que somar os 600 do Simples Nacional, mais esses 800, que já dá 1.400 reais. Ainda assim, vale a pena permanecer fazendo o seu livro caixa, tendo as suas deduções, porque vai ter uma economia tributária. Se fosse do lucro presumido, ela pagaria em torno de 11,33%. Então, aí já daria 1.133, mais o ISS, mais o custo empresarial, passaria de 2 mil reais. Não seria uma boa alternativa. Já no lucro real, seria pior ainda, porque essa alíquota poderia chegar a 34%, mais o custo empresarial, ela poderia pagar mais de 4 mil reais mensais. Então, a análise que tem que se fazer, isso vale para todos que estão nesse momento, pô, será que é o momento de evoluir, tornar PJ? A comparação que nós fazemos é esta. O quanto paga hoje como pessoa física, o quanto pagará como pessoa jurídica. No caso aqui, do exemplo que eu dei, um faturamento de um profissional liberal de 10 mil reais, que tem 10 mil de despesas, 2 mil de despesas, vale a pena ainda permanecer como pessoa física e o seu livro caixa mensal. Tentei ser o mais didático possível aqui, porque o tema não é fácil, Machado. Vânia, eu gostaria, agora é uma pergunta que eu vou fazer fora aqui do nosso roteirinho que nós temos aqui diariamente, mas vocês agora passam a tratar dos balanços, balanços oficiais das empresas, e quando é que as empresas começam a ter um prazo para entregar a papelada para o imposto de renda? Olha, as empresas do lucro real devem encerrar no mês de janeiro o ano fiscal. As empresas do lucro presumido apuram trimestralmente, normalmente, não é? E as empresas do simples nacional anualmente. Mas, tem até o mês de março e, em alguns casos, até o mês de junho para entregar as declarações, a escrituração contábil digital, a escrituração fiscal digital. E as empresas do simples um pouquinho antes. Mas, o momento de se planejar é agora, porque tem até 31 de janeiro para optar pelo simples nacional ou não, ou ser excluído e ser do lucro presumido o lucro real. Então, o momento de se pensar no planejamento para 2021 é agora, nesses meses de novembro, dezembro. E, diante de tudo isso aí, as empresas devem procurar vocês, principalmente aquelas que já são mais ou menos ligadas a vocês. Porque já está quase na hora do balanço, ou não? Exatamente. Nós, aqui no Grupo Portos, já estamos conversando, desde o início de outubro, com as empresas para analisar a melhor opção tributária para o ano de 2021. Então, nós mantemos todas as contabilidades em dia. E, quando chegarmos no final de janeiro ou fevereiro, no máximo, nós já teremos todos os balanços encerrados das nossas empresas. Eu pergunto para a produção do programa, senhor, ainda tenho tempo para fazer mais uma pergunta? Tenho ainda? Quantos? Ah, então tá. O Cléderson, do bairro Partenon, ele pergunta Quais impostos são cuidados pelo Estado, pela União e pelo município? Três minutos para você, Ivaneira. Não, dá tranquilamente. Em um minuto a gente fala, apesar de ser uma sopa de letrinha para o nosso consumidor, lá na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, é onde nós temos todas essas definições de qual o ente do Brasil, esse Estado, o União e o município, que vai fazer a cobrança do imposto. Então, federal, nós temos aí o imposto de importação, nós temos o imposto de renda, o IPI, IOF, imposto de exportação, e o Imposto Territorial Rural. O Estado cuida, basicamente, do ICMS, do IPVA e do ITCD. Já os municípios cuidam do ISS, do IPBI e do IPTU. Nós temos aí umas contribuições federais, como a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição previdenciária, PIS e COFINS. Então, são todos esses tributos que nós temos que cuidar, Clédio, e estou à disposição para esclarecer melhor e com mais tempo cada um desses tributos. A dona Eva, que mora aqui no bairro da Gó, eu vou aproveitar e vou lhe fazer a última pergunta, e vou lhe dar um minutinho para a resposta. Ela diz assim, se é aposentada, então eu pago pelo que compro, pode ser mais caro ou mais barato, dependendo do que as empresas planejarem. É isso? Isso é verdade? Exatamente, porque no final das contas, quem vai pagar a conta será o consumidor final. Então, quanto mais as empresas se organizarem e pagarem o justo, menor será o valor cobrado do consumidor. Então, dona Eva, no Brasil o imposto não é justo, porque ele não incide, ele não analisa quem está comprando, e sim qual é o serviço, o produto que está sendo vendido e por quem. Então, ele não é um imposto seletivo. É um imposto que a gente chama de injusto, um imposto sobre produtos e serviços. Consumidor em Pauta tratou hoje de direito comercial. Eu tive o prazer de conversar aqui com a Evanina Aguiar, que é contador do grupo Fortus, é diretor comercial e operacional da Fortus Grupo, especializada em contabilidade de recursos humanos, contas a pagar e receber atributos e serviços financeiros, e que falou sobre planejamento tributário e impacto na vida do consumidor. Evanina, muito obrigado pela sua presença, dê um grande abraço aí no pessoal da Fortus, gente que eu gosto muito. Muito obrigado pela sua presença aqui. Será dado, e estamos à disposição sempre. Um abraço a todos. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei aqui, e às seis horas da tarde, eu vou tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau, tchau.